Olá, gente! Bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Eu tô difícil por aqui, né? A vida tá bem corrida, mas peço a todos, quem não é inscrito, é que se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, seu gostei, né? Seu comentário também. Bom, eu vou mostrar para vocês alguns materiais que eu tenho adquirido aí nesses últimos meses, porque alguns materiais foram lançados, alguns muito bons, bíblia de estudo, comentários, ou livro com uma certa abordagem, a gente sempre tem, né? Todo mês, praticamente, aí você tem alguma novidade. E promoções também são feitas de bons materiais, materiais de referência até, algumas editoras, elas abrem algumas promoções, e aí muitas pessoas aproveitam para adquirir aquele livro, né? Ah, tão sonhado, tal, aquele material aí que há muito tempo queria ter, e eu também, às vezes, eu faço isso, né? Muitos dos materiais que eu tenho, principalmente materiais que não é só um livro individualmente falando, não é só um, por exemplo, deixa eu pegar aqui, um livro qualquer, né? Um livro, né? Aqui, peguei um livro aleatório, né? Como esse daqui, um livro de pequeno, né? De 160 páginas, tal. Você quer comprar, por exemplo, um box. Eu gosto muito de comprar box, porque box, você vai ter um comentário ali, alguma coisa, sobre, com uma certa pegada. Por exemplo, eu gosto de box de história, gosto de comentários bíblicos, também, né, que sejam em box, para que eu tenha o máximo de conteúdo dentro de uma mesma pegada. Então, assim, eu fui adquirindo, nesses últimos anos, alguns box bacanas. Por exemplo, eu tenho dois aqui de história, de cultura, que foi exatamente adquirido dessa forma, pela metade do preço. Claro que demora chegar, aquela coisa, né? Mas é o risco que a gente... É o preço que a gente paga, né? Por comprar barato, é esperar chegar. E para quem é muito ansioso, com essa questão de chegar ao material, quando você compra pela internet, né? Pô, cara, eu moro no Maranhão. Então, você já pensou. O sofrimento que eu passo quando eu peço um livro aí, por esses sites aí de venda, é complicado. É, no mínimo, duas semanas, meia, no mínimo, para poder chegar alguma coisa aqui para mim. E olha que nesses últimos... Nesse último mês, cara, tudo tem atrasado. Para mim, não sei, para os irmãos, para as outras regiões do país. Mas aqui no Maranhão, tudo tem atrasado. Eu não sei se foi porque eu comprei antes do período do carnaval, e teve aquela semana ali, né? Que não teve trabalho, né? Então, praticamente, tudo atrasou. Tudo atrasou. Comprei alguns livros aí, alguns comentários bíblicos, e aí eu vou entrar no assunto aí do vídeo, praticamente, né? Desde o ano passado. Porque é uma série que eu tenho vontade há muito tempo, há muito tempo que eu ouço falar. Eu gosto muito dos materiais exegéticos, né? É uma linha que eu acho que, para dentro daquilo que eu estudo, eu posso encontrar muitas respostas, muitas explicações diante de dúvidas que não só eu tenho, mas também todos aqueles que olham para o texto de forma exegética. Então, quem quer estudar o texto bíblico de forma exegética, vai ter que adquirir, é claro, materiais de cunho exegético. E esses tipos de livro, literatura e tal, eles são livros bem, digamos assim, além de caros, são bem exaustivos. Então, você tem que estar preparado já para o que você vai ver. Então, nesses últimos meses, eu tenho comprado, não a coleção de uma vez, né? Porque não dá, porque isso é muito caro. Mas, eu tenho adquirido esses comentários bíblicos aqui, da cultura cristã, que são materiais que eu tenho vontade há muito tempo. Dessa coleção, eu já tinha o de Gênesis do Antigo Testamento. O de Gênesis, eu já tenho ele, já, acho que cerca de dois anos, mais ou menos, né? Que é esse aqui, ó. Só tinha ele, né? Porque é de Gênesis. E uma vez eu vi o Luiz Saião, o professor Luiz Saião, falando que esse comentário era o melhor comentário de Gênesis que nós tínhamos em língua portuguesa. Então, se ele falou isso, quem sou eu para duvidar, né? Peguei e adquiri, realmente, ele é um material muito bom para se estudar o livro de Gênesis de forma exegética. E aí, eu sempre tive vontade de também adquirir os outros volumes dessa coleção. Tanto do Novo Testamento, que é mais a minha área de pesquisa, né? Quanto do Antigo Testamento. Então, eu fui comprando. E, creio que o primeiro que eu comprei deve ter sido esse daqui, ó. Primeiro e segundo a Tessalonicenses, Colossenses e Filemon. Esse daqui. O autor é William Hendrickson. Muito falado, né? Esse comentário bíblico. Esse autor também, né? Muito conceituado nessa área de comentário exegético. E eu não vi, não foi só uma pessoa que conhece, que conhece sobre línguas originais, falar que esse comentário é o melhor comentário que nós temos do Novo Testamento em língua portuguesa, tá? Exegético. Talvez nós temos outros aí que cheguem perto. E aí vai por questão de gosto. Realmente, alguém pode achar que os da Shed, eles são melhor ou pior e tal. Enfim, os da Shed tem a mesma pegada, né? Assim como outros. Nós temos o da... Acho que é o da Vida Nova, aqueles de capa dura, que eu ainda não tenho nenhum. Como eu falei, não posso comprar, né? São caros, então... Tem que ser devagar, tem que ser um por um. E é como eu estou fazendo com essa coleção. Então, aquele foi o primeiro que eu peguei, né? Aí depois eu já aqui adquiri o de Galatas. Esse aqui é a terceira edição. Também do William Hendrickson. Eu digo assim por quê? Porque não são todos desse autor. Parece que tem alguns que é do Simon... Simon Kistemacher. Ou Kistemaker. Alguma coisa assim. Então... Mas... A mesma dinâmica, tá? Então eu peguei também isso daqui, ó. Efésios e Filipenses. Terceira edição. Esse aqui ainda está no plástico. Por quê? Porque, na verdade, eu comprei aqui. E não são livros que eu leio de capa a capa. Na hora que chega, não. Isso aqui vai ficar aqui para na hora de uma pesquisa nesses livros. Nesses livros aqui. Então, como tem muita poeira aqui, também eu só vou tirar do plástico, é claro. Quando eu for estudar essas cartas. Eu já abri o de Gálatas. Porque eu já fiz uma pesquisa. Inclusive, tem até o marcador de página aqui, ó. Eu já estava estudando nele. Assim como o de 1º e 2º até Salonicenses. E também o de Filemon. Que é onde eu estou escrevendo aqui alguma coisa, né? Algum comentário, um livro sobre Filemon. Eu estou escrevendo alguma coisa. Então eu tive que já abrir esse material aqui também. Então são os dois que eu abri até agora. Por quê? Porque eu comprei o de Filipenses e Efésios. Terceira edição. Eu peguei também mais três. O de Romanos. Não podia faltar o de Romanos. Essa aqui é a 2ª edição. Também está no plástico, ó. Tá? O autor. O de Tiago e Epístolas de João. Também 2ª edição. Também no plástico. E o que chegou hoje, para nós, né? 10 de março de 2023. Epístola de Pedro e Judas. 2ª edição. Então está aqui. Bom, como eu falei, eu não posso adquirir toda a coleção de uma vez, já que ela é muito cara. Então o que é que eu faço? Eu espero cair ali um preçozinho ali e tal, no site. E na hora que baixa, eu pego um, no máximo de dois. Não dá para comprar mais do que isso. Tem que ser por aí mesmo. E aí também eu peguei o de Esdras e Nemias do Antigo Testamento, ó. Tem uma capa diferente, mas é a mesma coleção, né? Da cultura cristã. Então é isso aí. Pode ser que nos próximos dias chegue mais livros dessa coleção. Quando chegar, nós vamos estar aqui para mostrar. Certo, gente? Então é isso. Depois a gente vai aí fazer um vídeo sobre... Mais um vídeo, na verdade, sobre os meus comentários bíblicos. Aqueles que eu tenho aqui físico, né? Na verdade a gente tem alguns livros de forma digital, né? Conteio digital, mas esses, como eu já falei algumas vezes, são apenas para consultar e ver se realmente aquele material é bom. Se for bom, aí eu compro, né? Eu pego ele. Então é assim. Então, depois a gente faz um vídeo aí para mostrar os outros livros, principalmente se forem exegéticos. Mas não só. A gente vai pegar também os positivos, tá bom, gente? Então, deixa o seu gostei aí e Deus abençoe a vida de vocês. E aí E aí E aí